A nossa geração não consegue mais jogar um bingo. Por quê? Porque a gente é muito acelerado, cara. A gente... As informações chegam pra gente de uma forma rápida e a gente tá acostumado a ter aquele... Bora, pô, tô com pressa. Beleza. Ficando uns bagulhos sérios aqui, o cara não quer nem saber, mano. Falando, esse bagulho é ansiedade aí, pô. Tem que ver o médico aí, perito. Você não morreu naquela hora. Você sabe que isso é heresia, né, Molino? É o quê? Isso aí que você tá fazendo é heresia. O que é heresia? O que significa heresia? Deixa eu procurar um pouco. Você tá sendo herége. Heresia. É com H? Não. O Google disse que é. O que acontece com a rolê do Minecraft, Lucas? É um puto jogo merda. Gráfico de 1739, né? Mas é um jogo que não tem como você se estressar, velho. Se você se estressar jogando Minecraft, pelo menos do jeito que a gente tá jogando, você tá fora do meta, tá ligado? Porque aqui, ó, é resenha, a gente tá dando risada e tal. Tem como se estressar igual jogando CS? Ô, tão me batendo. Ô, pô. Não me mata não, cara. Tem como me mata. Ô, meu. Aí, ó. Tem como se estressar assim. Jogo merda. Tô saindo aí. É um ator, né? É um ator. Pode clipar aí, por favor. Você tá bem, Alves? Os efeitos de uma droga são sentidos quando a droga chega no cérebro. Que deu bosta. Que deu bosta. Alguma coisa que não deu certo. Outras, às vezes, às vezes até deu, hein? Eu não sei, eu tô confuso. Eu tô confuso. Eu não sei se tá certo ou se tá muito errado. Eu não sei. Eu não sei. Assume a careca logo, mula. Mas eu não sou, cara. Assumiu uma coisa que eu não sou. Aí seria hipotermia, né? Amanhã você vai ouvir abrir. Amanhã você vai. Amanhã você vai e vou. Ok. Desculpa, cara. É muita coisa fazendo ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer nada certa. Ô, Lipe. Você veio de qual caravana, Lipe? O Lipe, você veio da caravana de onde, O Lipe? Qual que é a caravana? Peraí, peraí, peraí. Peraí. Vamos organizar isso aqui. Vamos organizar. Peraí, Silvola. Peraí, Silvola. Tô esperando o filho da... Rapaz, fez um barulho bem estranho aqui dentro de casa. Eu espero que não tenha ninguém invadindo aqui, tá ligado? Mas eu que não vou lá ver quebrar a surpresa, né? Deixa o carinha entrando. Deixa o carinha entrando. Vocês querem ler o que o remédio faz comigo? Quer ver, ó? Ó. English, English. Há 10 semanas eu tiro... Ó, essa daqui é a doença que eu tenho, ó. Essa é a doença que eu tenho. Ulcerative colitis. Colite ulcerativa. What is the most likely... Ó, side effects. Meu Deus, será que eu leio isso na live? Será que eu leio na live? Ó, dificuldade de respirar. Vermelho, idão na pele. É... It rash, it skin. É pele com coceira, né? É... Swelling é... Inchaço. Qualquer lugar do corpo. Eita. Ó, coração batendo rápido. Se sentir doente. Dores no braço. Onde tá a injeção. Ah, isso aí é de boa, né? Shields, shivering or high fever. Febre, trimelix e... Remelixos. Fala nada sobre calvície. Other side effects. É aqui que o pau tora. Desfriado. Infecção no peito. Sinusite. Infecção. Oran anal. Ô? Oi? Infecção. Ô... Toba doeno? Ah, não. O sore? O sore near the back passa. Ih, caralho. Vai doer o abitola, hein? Vai doer a abitola, hein? Bloating gas. Hard feces. E hemorroídas. Ih, caralho. Quando você acha que tá ficando ruim, vai ficando pior. Caralho. Dor no toba, hemorroída. Detalhe. O remédio é pra curar tudo isso. O remédio é pra curar tudo isso. Não que eu tenha, né? Vazou. Hum, vazou. Falei demais. Caralho. Vazou foi tudo. Vamos pular isso aí. Corta. Essa live não vai pra... Não vai ficar void dessa live, tá? Essa live não vai ficar void. Já cliparam. Os calvos são rápidos demais, mano. Os calvos são rápidos demais. A change in a way you walk. O problema no balanço. Porra, o remédio vai me derrubar, cara. Vai mudar o jeito que eu ando e o problema no meu balanço. Que balanço? Você tá de sacanagem. Que balanço? Vocês vão se perguntar. Como que pode ter, né? Como que pode ter um efeito nesse balanço aqui? Fala pra mim. Como que o remédio vai afetar esse balanço aqui, ó? Ó. Ó. Ah, vai ser remédio. Me mama, cara. Quero que esse remédio aí me mama. Onde é que ele derrubar meu balanço aqui, meu amigo? Vou falar uma parada pra você, velho. Eita porra. Que isso aqui? Pernão? Ia lá, mano. O cara é bonito mesmo, velho. É o BT? Não, pera aí. É o BT? Nem foda. É o BT, aquele gordinho lá? Ele joga futebol aí com o BT. Caralho, mano. Mas... Tá armado? Pera aí. Mas pode jogar futebol aí armado? Ou... Ou... Ou mira? Pode jogar armado? Caralho, mano. Pistolão, velho. Que isso, bicho. Life menos 18 aí, pô. Deve? Ô, Conto, vamos brincar de... De tirar algo? Por que você tá vindo aqui, Seixas? Amigo, eu tô de olho em você. Ah, mano. Ah, velho. Vai se... Não, pediu, 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 pediu. Não, pediu, 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 pediu. Ai, ai, caralho! Corre, corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Bailey, Day Care, né? Bailey vai tá lá, né? Moni! Moni! Ó a Moni ali, ó. Manda um beijo pra Moni. Vai assim, ó. Isso! Cuidado com o rim. Prezamos por L menor que 3. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.